O melhor deputado David Magalhães. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de dar como livro que fosse divulgado, senhor presidente, na Voz do Brasil, é uma reivindicação ao governo federal que realize a construção do viaduto da BR-101, ABA-084, nas proximidades da entrada da cidade de Conceição do Jacuípe. A construção desse viaduto beneficiará os munícipes da cidade, que atualmente tem que alongar o seu percurso para conseguir adentrar no município. Quero parabenizar nessa oportunidade o vereador Pedro Delegado, pela incansável luta em prol dos conjacuipenses, pela importância do tema, estive inclusive com o superintendente do DENIS na Bahia, doutor Amaury, e onde ele levantou, que vai estar fazendo em breve uma visita à cidade para ver essa construção, mudança do projeto para a construção do viaduto. Portanto, vereador Pedro Delegado, parabéns a você e a todos da cidade, pela sua batalha, pela construção do viaduto, e assim conseguir uma entrada nobre para essa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Só para fazer...